Israel provocou dezenas de mortes nesta quarta-feira ao bombardear vários pontos da faixa de Gaza, onde o exército mantém operações nos arredores de vários hospitais. Os combates prosseguem sem trégua no território palestino, apesar da aprovação na segunda-feira pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que pede um cessar-fogo imediato e a libertação de 130 reféns israelenses, dos quais Israel presume que 34 estejam mortos. O exército israelense continua com intervenções em três grandes centros médicos de Gaza, alegando que o Hamas utiliza os locais como base de operações. São eles o Al-Shifa, no norte do enclave, e Al-Nasser e Al-Amal, em Caniunes, no sul. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a guerra já deixou cerca de 32.500 mortos na faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. O órgão informou que ao menos 76 pessoas morreram nas últimas horas. Em paralelo à guerra no território palestino, Israel segue trocando bombardeios com o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah na fronteira norte. O serviço israelense Magin Davi Adon informou que um civil de 25 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira nos escombros de uma fábrica da cidade de Kiryat-Shimona. Na noite de terça, um bombardeio israelense contra um centro de emergência em Rabarie, no sudeste do Líbano, matou sete socorristas, segundo o movimento libanês pró-iraniano. Pelo menos 323 pessoas já morreram nos ataques israelenses contra o Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah. Dez militares e oito civis foram mortos no lado israelense. Dez militares e oito civis foram mortos no lado israelenses contra o Líbano,